Praticar exercício físico é uma das formas de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Os benefícios de atividades regulares são significativos para qualquer um, independente da idade. No TV Campus Entrevista de hoje, vamos falar sobre iniciativas que promovem a prática esportiva aqui na Universidade. Eu sou o Luiz Gustavo Santos, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Me acompanha na técnica de áudio o colega Matias Streck. E hoje recebo Luciane Sanchotene, professora do Centro de Educação Física e Desportos da UFSM. Olá, professora. Seja muito bem-vinda ao TV Campus Entrevista para falar de um assunto que é tão importante, prática esportiva, promoção da saúde e que é tão importante a gente debater. Oi, Luiz. Muito bom estar aqui, conversar contigo de novo. É sempre um prazer. Quando quiser falar sobre saúde, educação física, exercícios físicos e saúde, pode me chamar. É sempre um prazer. Professora, você é uma pessoa que está ligada a muitos projetos de ensino, pesquisa e extensão aqui dentro da universidade. A gente vai tentar falar um pouquinho de todos hoje aqui nessa entrevista, mas um deles que você coordena é o NEMAFES, que é o Núcleo de Estudos em Medidas e Avaliação dos Exercícios Físicos e Saúde. Eu começo essa entrevista te perguntando para tu explicar um pouco sobre o que é o Núcleo e como vocês atuam. Bom, o NEMAFES, ele é um grupo, como tu mesmo disseste, de ensino, pesquisa e extensão. Ele é registrado no nosso GAP da UFSM como um programa de extensão. Então, ele é um programa que envolve um laboratório, que é chamado LabinPEC, que é o Laboratório da Postura, Ergonomia e Sine Antropometria, que tem a ênfase, então, em saúde do trabalhador, ou saúde do servidor, e saúde da criança. Também envolve grupos de pesquisa, como exercícios físicos e saúde, e, principalmente, que eu gosto de ressaltar que este é um programa de extensão interdisciplinar e multiprofissional. Por quê? Porque nós temos acadêmicos e profissionais de diferentes sub-áreas dentro da área da saúde. Então, nós temos acadêmicos e profissionais da educação física, da medicina, da terapia ocupacional, da psicologia, da fisioterapia, da nutrição. Nós somos, hoje, 124 membros. Nós temos, então, membros do NEMAEF, que nos encontram semanalmente, virtualmente, de Florianópolis, da UFISC, da UDESC. Alunos nossos que estão fora da UFSM, terminando doutorado no exterior, mestrado no exterior, que trazem para a gente aquela bagagem também do que acontece fora do país. Então, é um grupo onde, eu digo assim, eu sou oficialmente, pelo CNPq, a orientadora e a coordenadora. Mas é onde nós aprendemos todos os dias, uns com os outros, para tentar melhorar essa visão da saúde e qualidade de vida no nosso país, que é tão sofrível nesses aspectos, não é, Luiz? Perfeito, professora. Na sua fala, a gente percebe que o grupo é bem amplo, o núcleo é bem amplo. Tem pessoas que saem de Santa Maria, voltam, agregam conhecimento. Além da importância para essas pessoas que são contempladas nessas atividades, é importante também para os profissionais que são formados aqui, só de terem contato com esses conhecimentos que são gerados dentro do núcleo. E o que encanta muito é que muitos se formam, como eu disse, se tornam profissionais e continuam trabalhando nos projetos como voluntários. Entendem a importância de você trabalhar a sua profissão também como voluntário para aquela comunidade ou para aquele público específico, que muitas vezes não tem condição, no caso da educação física mais especificamente, para pagar um personal, no caso da fisioterapia, para pagar uma reabilitação. Então, muitos retornam como voluntários nos projetos para trabalhar de forma gratuita para a comunidade. Isso é o que mais nos deixa felizes, é que realmente você consegue contribuir para a formação profissional com essa consciência social e crítica. Que legal, professora. E é para isso que a universidade existe, para sair daqui de dentro, levar qualidade de vida para as pessoas. Pelo que você disse, vocês têm várias atividades de diversas áreas que são promovidas pelo NEMAEPS. Como são definidas as ações do grupo? Vocês identificam as demandas na cidade? Como é que funciona? Tá. Bom, em primeiro lugar, eu tenho um compromisso a partir do momento que eu assinei o meu contrato com a FSM, com dedicação exclusiva, com professora, com doutorado, que entrou com dedicação exclusiva, que não é opcional, porque muita gente acha que trabalhar com ensino, pesquisa e extensão é opcional. Ah, eu só quero trabalhar com pesquisa. Ah, eu só quero trabalhar com ensino. Não. Para quem não sabe, desde a nossa Constituição, desde 1988, é nossa obrigação trabalhar com os pilares, ensino, pesquisa e extensão. Então, não é um favor que eu faço ou outro colega faz trabalhar com extensão, trabalhar com a comunidade. É minha obrigação trabalhar com a comunidade. Eu, particularmente, oriento pós-graduação, oriento trabalhos e conclusão de curso. Fui por oito anos coordenadora da pós-graduação lá na Educação Física, saí agora, no início desse ano. Mas eu posso dizer para vocês, a minha paixão é a extensão, é a trabalhar com a comunidade. Porque até quando eu não estou fazendo extensão, por exemplo, eu sou tutora e preceptora, voluntária, pelo SUS, na nossa residência multiprofissional, o CCS USMI. Então, o meu território é a Vila Maringá, onde eu tenho os meus residentes da Educação Física, e posso dizer que é por prazer mesmo. É estar junto com a comunidade e aproximar, na prática, a comunidade da universidade e vice-versa. Como é que a gente escolhe os projetos? Na verdade, os projetos vêm de necessidades. Nós começamos trabalhando com saúde do trabalhador, ou mais especificamente na UFSM, com saúde do servidor. E aí nós criamos alguns projetos, que vocês devem ter ouvido falar dentro da instituição, que é a Companhia do Movimento, que é a parte da ginástica laboral, de corpo e alma, que nós oferecemos atividades físicas na qualidade de vida e saúde para os servidores também. Que, num outro momento, eu venho falar sobre novidades, agora, a partir de 2023, que é um programa bem grande, com outros professores também, com outros profissionais. Aí já teve a necessidade de trabalhar com a saúde do estudante dentro das escolas. Antes, então, de eu ser professora da UFSM, eu fui professora da Rede Pública de Ensino de Santa Maria. Eu trabalhei com Ensino Fundamental e Ensino Médio, então eu conheço de perto a realidade, como é trabalhar dentro da escola, viver de salário de professor do município, do estado, enfim. Então, não é na teoria, eu conheço na prática. E nós também temos, nas escolas, o trabalho em saúde do estudante, ou saúde do escolar. onde também nós trabalhamos as mesmas variáveis que nós trabalhamos na saúde do trabalhador. Avaliações antes de todo o trabalho de prescrição de exercício, Luiz. É muito importante a avaliação. Então, nós trabalhamos com avaliações comportamentais. Entra nível de estresse, autoimagem corporal, como você vê no teu corpo, como você sente o teu corpo, avaliação de ritmo circadiano. Você trabalha de noite, será que você não deveria trabalhar de manhã? Você trabalha de manhã, será que de manhã você não deveria dormir e trabalhar à noite? Se eu pudesse trabalhar de madrugada e passar a madrugada inteira acordado e dormir durante o dia, eu sou meio vampiro, né? Eu certamente faria isso, por exemplo. Não posso? Então, justifica algumas coisas. Então, esse tipo de avaliação comportamental é muito importante para você entender o porquê que muitas vezes você não tem um bom desempenho numa avaliação neuromuscular, numa avaliação postural, que nós também fazemos, tanto do estudante como do trabalhador. Nós entramos também nessa parte da avaliação da postura estática, dinâmica, avaliação funcional, avaliação metabólica. E essas avaliações, para posterior prescrição, nós levamos para a comunidade no trabalho pró-saúde, no projeto pró-saúde, que é uma parceria com a Prefeitura Municipal de Santa Maria, com a Secretaria de Esportes, mais precisamente, com a Secretaria de Saúde, que nós temos o secretário Guilherme, que é formado em Educação Física, foi meu aluno, inclusive. E temos o Gilvan, que é o nosso secretário de Esportes, que, com a ajuda também do professor da Educação Física, de Vago Ribeiro, que é vereador hoje também. Então, com essas pessoas, nós conseguimos estruturar esse convênio, onde nós levamos, neste momento, ainda no CDM, 2023, já vamos estender para o ORECO, na Tancredo, em primeira mão para vocês, as mesmas modalidades que a gente desenvolve no CDM, nós vamos começar no ORECO também, e no 21 de abril, no Itararé. O nosso objetivo é o que é? Levar gratuitamente para a comunidade exercícios físicos para pessoas com doenças crônicas, hipertensos, obesos, diabéticos, asmáticos, pessoas com doenças reumáticas. Entra a fibromialgia com uma parceria com a professora Angela Zanella, da fisioterapia, que foi minha aluna também na Educação Física, é formada em Educação Física também. Entra a parte de orientação e prescrição para gestantes, com o apoio da professora Melissa Brás, da fisioterapia. Entramos com a parte de reabilitação gratuita para a comunidade, com a professora Michelle Sacol. Então, eu passo o chapéu e vou catando as parcerias, vou buscando parceiros. Então, esse atendimento, nesses diferentes pontos da cidade, CDM, ORECO 21, é muito importante, não é ainda o ideal, se pudéssemos ter mais pontos na cidade, mas já é aquela sementinha para a gente atender gratuitamente a comunidade. No CDM, nós temos uma média de mais de 2 mil pessoas inscritas, inclusive com musculação gratuita, uma sala de musculação gratuita que funciona até as 22 horas. Perfeito, professora. Eu ia justamente falar sobre o Pró-Saúde, que é um dos projetos que se destacam aqui em Santa Maria, que são muito conhecidos e muito procurados. Você falou que são 2 mil pessoas que procuram e que bom que ele está sendo ampliado para outras regiões da cidade, porque, às vezes, o CDM acaba não sendo tão acessível para quem mora em outras regiões mais periféricas de Santa Maria. E muita gente não tem condições de pagar passagem para ir até o CDM. Então, é muito importante frisar que a nossa preocupação de dividir essa proposta em outras partes da cidade, em outras regiões, é para poder atender a pessoa. Ah, mas não tem dinheiro para... Não, não tem. Muitas vezes, não tem dinheiro para passagem. Então, quanto mais a gente conseguir e mais voluntários e mais... É importante salientar que eu tinha me esquecido que nem todos os alunos que trabalham nesses projetos são bolsistas. A maioria são voluntários. Trabalham como voluntários. Claro que entra como estágio, melhora currículo, mas a gente faz uma entrevista e realmente quem está lá está fazendo o que acredita nesse tipo de trabalho com a comunidade. Acaba que no CEF vocês conseguem construir uma mentalidade da importância de se levar esse conhecimento para as pessoas, de aplicar isso na prática, sem pensar, primeiramente, na questão financeira ou na questão de mercado, mas na questão social. Tentamos, né? Amém? Espero que a gente esteja conseguindo. É muito bom você encontrar um aluno que se formou, sei lá, você está viajando, está em um outro estado e aí você encontrar um aluno que está formado há 10, 15 anos e dizer, prof, na minha cidade ou na cidade que eu moro hoje, estou tentando implantar um projeto como você faz lá em Santa Maria. Isso é muito bom. Aí você começa a pensar, bom, estou fazendo a coisa certa. Ao menos estou tentando disseminar essa prática de olhar para a comunidade com outros olhos com a tua própria profissão, tu ajudar a comunidade. Acaba, né? Que é um retorno, né? É gratificante para ti, prof. Muito, muito. Para mim, é meio que missão sendo cumprida. Para mim, é muito importante. Perfeito. Prof, ainda no Pró Saúde, algo muito legal no projeto é a oficina para pessoas com fibromialgia que vocês têm. Que, para quem não sabe, quem nos assiste não sabe o que é, a fibromialgia é uma síndrome que causa dores intensas nas pessoas e que não existe cura, a pessoa precisa conviver com a síndrome. E até o momento dessa gravação, o Pró Saúde era a única iniciativa gratuita em Santa Maria. Então, pena que não exista outro projeto, mas que bom que existe o Pró Saúde para atender essas pessoas. E assim, não só especificamente o grupo da fibromialgia, que tem um grupo específico, onde tem palestras em reuniões, fazer um trabalho com o reiki também, que é o que a professora Ângela Zanella coordena dentro do Pró Saúde. Nós recebemos as pessoas com fibromialgia também dentro das atividades do pilates, do treinamento funcional, do alongamento, na própria musculação. Por quê? Porque o importante é o exercício físico. Inclusive, agora, eu e a professora Michele Sacol e a professora Ângela Zanella montamos na piscina uma estrutura que vai começar a partir do semestre que vem, a partir de março, para atender essas pessoas também no meio líquido. Que ajuda muito a diminuição das dores articulares. Perfeito, professora. Passando agora, então, um pouco para a questão que você comentava antes do trabalho que você desenvolve com os servidores aqui dentro da UFSM. Você disse que tem novidades. Conta para a gente. Já posso contar, então? Pode contar. O que nós estamos pensando? Em criar uma estrutura conjunta. Então, não seria assim. o projeto da laboral, o projeto de corrida, o projeto da saúde mental. Não. Então, seria um projeto grande, onde a gente vai contar com a ajuda da comunicação para a questão de imagem, de campanha, uma campanha mesmo de conscientização do trabalhador, do servidor, sobre a sua saúde. A gente gosta da palavra servidor porque entra tudo. Entram os professores, entram os tais, o servidor da instituição para entender a importância de a gente cuidar da saúde mesmo no auge da tua profissão, como na pré-aposentadoria e na aposentadoria. Então, a gente quer trazer o servidor para a laboral, para os exercícios físicos, para as competições esportivas, para esses eventos de integração dentro do campus. Então, é trabalhar essa saúde, qualidade de vida, saúde mental, tudo naquela perspectiva de tu entender, não porque tu, ah, meus colegas vão ir para tal evento, ai, terei que ir para... Não, tu vai por prazer porque realmente tu quer fazer parte daquele grupo, tu quer participar daquele evento. Então, é um programa bem grande. A gente vai fazer uma boa divulgação quando ele estiver pronto com a questão da mídia também, da imagem que a gente está desenvolvendo ainda para esse trabalho, mas uma iniciativa e o apoio da Progep na figura do professor Daniel Coronel, que é, além de ser o nosso pró-reitor da gestão de pessoas, é uma pessoa muito preocupada com essa temática da saúde do servidor. Que legal, professora. Então, fica aí o recado para os servidores que nos acompanham, que, em breve, a princípio, teremos novidades. Provavelmente em março, nós já fazemos todo o lançamento. início do semestre, então, voltando, já teremos alguma coisa. Isso, certamente. E vai sempre só coisa boa, só novidade boa. Legal. E o que existe hoje em termos de prática esportiva, de exercício físico para servidores? Bom, nós temos hoje, fora a ginástica laboral e a ginástica postural, que nós chamamos de exercícios compensatórios, nós temos o treinamento funcional, pilates, e yoga e alongamento. Ainda esse ano já foi combinado de começarmos o grupo de corrida. Depois da Copa dos servidores, o pessoal se entusiasmou com a corrida, eu acho que descobriram que existe a corrida, e muitos pediram, então, um grupo para se formar, um grupo de corrida. O que acontece, como a gente não estava sem espaço na piscina para a hidroginástica e natação, que sempre a gente ofereceu antes da pandemia, foi que eu tinha prometido agora a piscina no retorno em março. Nós não sabemos se esse retorno vai ser possível, mas aí em função mesmo de verba para a manutenção da piscina, a questão do óleo, da caldeira que aquece a água, até agora, nesse mês de janeiro ou fevereiro, a água quente não se faz tão necessária. Mas não preciso dizer que quem mora em Santa Maria, mês de maio, já é frio, junho, julho, zero graus, impossível você ficar na piscina com a água gelada. Porque nessa mesma piscina nós temos o esporte universitário. E o esporte universitário, a gente tem uma média de sete turmas de natação, que é uma média, com 60 alunos por turma e cada turma com uma fila de suplentes de uma média de 200. Então, fica bem claro, né, Luiz, que é a modalidade que mais é atrativa, digamos assim, para os alunos. E o que me corta o coração é que muitos servidores pedem uma vaga para poder nadar também nesse espaço que a gente não estava oferecendo para o trabalhador e dando prioridade, no caso, para a saúde do estudante. É que a gente não tem espaço, a gente tem uma piscina só na universidade, onde tem as aulas didáticas, acadêmicas, da educação física, mas todos os projetos internos do Cefd e agora também os projetos institucionais, então é limitação de horários da Suclin, questão de verba também, de poder verba. A partir do momento que a gente consegue verba, a gente consegue aumentar esses horários e é o que eu espero, já é o meu desejo para 2023, se é que a gente pode já fazer um desejo de início de ano, assim, quando está só para a velhinha, eu estou pedindo isso, para a gente poder ter a piscina aberta até as 22, 23 horas, como era antigamente, como era na minha época de graduação, por exemplo, que nós tínhamos modalidades até tarde da noite para poder atender ao menos o público interno da UFSM. Se a gente conseguir atender a comunidade, você imagina, você paga em uma academia particular 300 reais para nadar duas vezes por semana, você tendo de forma gratuita a universidade oferecendo isso, eu não preciso dizer que é o perfeito, é o ideal, mas aí também a gente precisa de verba para poder fazer essa manutenção, mas seria o ideal. Perfeito, professor, a gente fica na torcida que a situação se resolva. Tu tocou num ponto da minha próxima pergunta que é o esporte universitário, com a volta das aulas presenciais em 2022, a expectativa pelo esporte universitário também era grande, o pessoal gosta, eu sei que eu mesmo participo do esporte universitário há quatro semestres, gosto muito, então, imagino que teve bastante procura. Olha, eu vou te dizer, eu digo assim, é um sucesso total, porque o esporte universitário, em 2014, quando o professor Osório Portela era chefe do meu departamento ainda, que ele lançou a proposta do esporte universitário, que a princípio era para o nosso departamento, que é o departamento de esportes, dentro do CEF de poder administrar, nós não imaginávamos que ele teria tanto impacto positivo, graças a Deus, como teve. começamos com duas modalidades de artes marciais, uma de fitness, uma turma de natação, e já foi um absurdo a procura. E posso dizer assim, que não teve decréscimo na procura, muito pelo contrário, e isso muito nos alegra. Na pandemia, inclusive, nós mantivemos grupos virtuais, nós tínhamos aulas virtuais, depilates, alongamento, mobilidade articular, yoga, meditação, com sucesso total. Você entra no canal do YouTube, nossa, as pessoas assistindo, participando. Então, o esporte universitário é uma parte daquela missão que eu te disse que vai sendo cumprida. Eu estou, então, foi um projeto criado pelo professor Osório Portela, eu estou como coordenadora desde 2018, fiquei, então, continuo sendo coordenadora. Hoje, eu tenho a ajuda de dois colegas, que é o professor Tiago, que me ajuda a coordenar as artes marciais, o professor Lorenzo Laporta, que foi do NEMAF, foi do meu grupo de estudos, e hoje é meu colega, que é uma honra, assim, incrível, de ter sido aluno e hoje ser colega, que me ajuda, então, com os esportes de raquete, embora ele seja treinador de vôleibol, como vocês sabem. Agora, também, ele é um atleta de pádel, o Lorenzo agora também virou um atleta, representou a nossa seleção brasileira, em campeonatos externos, então, ele está famoso agora também nos esportes de raquete. Então, eles são dois grandes parceiros que ajudam nesse trabalho e reforço que o esporte universitário, se nós tivéssemos verba e espaço físico para termos mais modalidades, para termos mais bolsistas ou mais espaço para estagiários, certamente, as turmas também seriam lotadas. Porque todas as turmas têm suplência. A suplência é uma faca de dois gumes. Você fica feliz pelo número de pessoas interessadas e, ao mesmo tempo, triste. Porque, embora você abra, por exemplo, Karatê, você abre duas turmas com 60 vagas. As duas turmas com 60 vagas estão lotadas. Você continua com a suplência. Então, você fica feliz e triste ao mesmo tempo. É como a natação. Eu já cheguei a uma teoria que eu não vou conseguir terminar com a fila de suplência nunca. Ah, mas e como é que a pessoa perde a vaga? Que é uma pergunta que eu tenho muito no Instagram. Agora, eu tenho uma bolsista só para responder o Instagram, porque eu não conseguia mais responder o Instagram. O que é que tu abrir sem ter 200 perguntas, 300 perguntas, 400 perguntas, é muito, né? E como é que tu perde a vaga? Se tu tem três faltas, tu deve saber bem disso, né? Se tu tem três faltas sem justificativa, tu não é excluído. Tu vai para o fundo da fila. E aí nós chamamos o próximo. Ai, professora, mas eu fazia dois anos e eu tive que viajar. Mas por que tu não avisou que tu ia viajar? Aí tu está justificando, tu não vai perder a tua vaga. Mas tu não pode, se tu não vem, tu vai para o fundo. Dá uma pena? Dá. Tu botar 199 pessoas na frente daquele ali, sabe, sei lá, quando vai ser formado, de repente, não vai ter conseguido voltar. Ah, mas é também, faz parte para a pessoa aprender a ser responsável e saber que aquilo, que tudo que envolve aquela prática também entra dinheiro público, colegas que são voluntários ali para trabalhar, envolve toda uma organização, uma logística e não é simplesmente ah, eu vou quando eu quero. Não é assim que funciona. Entra a parte da educação também e disciplina que o esporte deve oferecer. É o pacote. Que legal, professora. Eu acredito que o pessoal se fiscaliza, né? O pessoal acaba tentando ir ou justificar. No meu caso, pelo menos, ali na turma do pádel, que eu tu joga o pádel, o pessoal, se não vai, já avisa ali para não perder a vaga. É, e eu fico em cima. E eu cobro, e cobro dos monitores também. E digo, e façam a chamada. E não tem nada de parceria. Ah, fulano é meu colega, né? Não, não tem isso. Então, a gente toma muito... Eu respeito, né, Luiz? É a questão de tu respeitar a pessoa que acorda cedo, a gente abre as inscrições. Ah, vamos abrir a meia-noite de tal dia. Gente, às vezes tu vai acordar para ver ali as inscrições Google, ou via Google, não tem mais vaga. E já tem uma fila de suplência gigantesca. Aí entra aquele sentido de novo. Mas que legal. Nossa, que droga. 200 suplentes já. Mas paciência. É quem é mais rápido. Aí é quem mais rápido. Ou quem não dorme, né, para fazer a inscrição. Mas paciência. Prof, inclusive, enquanto a gente organizava essa entrevista, você me comentou que a URGS vai implementar um programa parecido com o esporte universitário. Isso é um sinal de que o trabalho que tu desenvolve aqui está sendo reconhecido. Sim, eu fiquei muito feliz por dois motivos. Primeiro, a procura por essa universidade em Minas Gerais para ter contato, então, com a nossa história ou com o nosso histórico dentro da saúde do servidor. Então, foi uma alegria no final de 2022 tu poder fazer esse trabalho. E também uma colega da Universidade de Ribeirão Preto, lá da educação física do curso, da educação física de São Paulo, que também queria informações porque São Paulo foi uma referência em saúde do trabalhador, em saúde do servidor. E eles pedirem para te palestrar mesmo virtualmente, para dar informações para aqueles servidores que querem montar essa estrutura. Aí tu te sente muito feliz de saber que o trabalho que tu está fazendo na tua instituição, totalmente por amor mesmo, a instituição está sendo copiado, digamos assim, por outras instituições. E eu fui procurada, então, por uma TAI da URGS, onde o departamento onde ela trabalha, muito preocupado com a questão da saúde, da qualidade de vida e da iniciação desportiva, que é muito importante salientar, da iniciação desportiva dos acadêmicos da URGS de uma forma geral, não só da educação física, fisioterapia e reabilitação. Estavam querendo montar essa estrutura também dentro do campus de forma gratuita, oferecer de forma gratuita, queriam saber como é que funcionava a questão de bolsas para os acadêmicos que iam trabalhar, se tu poderia considerar como uma ACG ou como uma DCG para o acadêmico que se inscrevesse. Então, nós achamos melhor marcar esse encontro pessoal para poder tirar as dúvidas, para poder entender como é que a gente conseguiu, porque não foi fácil fazer funcionar. Tanto é que aqui nós temos fomento da PRAE, os nossos bolsistas eles são pagos pela PRAE, então, nessa verba que vem destinada à saúde do estudante, claro que aí o projeto entra e temos toda uma questão de contrapartida também, vários relatórios que nós fazemos em encaminhamento, a PRAE tem em conta de toda a parte logística, a parte de estatística, quantos entros, quantos saem, a questão de suplência, então, eu estou sempre prestando contas do que a gente faz, não são decisões que eu tomo sozinha, então, a gente trabalha muito com a pró-reitoria de assuntos estudantis e, claro, que é uma realidade diferente da URGS, então, a gente tem que conversar para poder ajudar da melhor forma que eles consigam trabalhar ou fazer um trabalho semelhante dentro da realidade que eles têm na instituição, mas, você ser chamado pela URGS também é uma honra, eu fiquei muito feliz, muito feliz, de ser convidado para ajudá-los a fazer essa implementação ou implantação, porque eles têm algo parecido, mas não na nossa estrutura e não do tamanho que nós temos. Perfeito, professora, que legal, a gente fica na torcida para que dê certo essa implantação ali na URGS também. Tomara, nós esperamos isso, na verdade, para todo o país, um país onde é muito caro uma escolinha de futebol, infelizmente, é muito caro uma academia ou um trabalho com perso ou não, a gente conseguir que as instituições consigam, de forma gratuita, passar para os alunos ou para o próprio servidor, para o próprio trabalhador, dentro do próprio local onde você estuda, onde você trabalha, te oferecerem de qualidade, exercício físico de qualidade, com uma boa supervisão, é o ideal. Gratuitamente. Melhor ainda. Perfeito. Luciane, muito obrigado por ter vindo até o TV Campos Entrevista para falar desse assunto tão importante, que é práticas esportivas, promoção da saúde, foi um prazer te receber. Luiz, muito obrigada mais uma vez, obrigada por vocês divulgarem os nossos projetos, é muito importante para a gente esse apoio de vocês, eu estou sempre à disposição, por favor, continuem divulgando os nossos projetos, isso faz bem para todo mundo. Muito obrigada. Esse foi o TV Campos Entrevista, que falou sobre as iniciativas que promovem a prática esportiva e promoção à saúde aqui dentro da universidade. Toda segunda, às nove da noite, tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode acompanhar nossa versão em podcast, no seu tocador de áudio favorito, além de ouvir na programação das rádios da UFSM. Obrigado e até mais. e até mais. Obrigado.